Bem-vindo, Taurus. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 25 de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Touro, como você está? Nesta leitura, é revelado que você passou recentemente por um período de expansão da confiança, onde aprendeu a confiar em si mesmo e no universo. Esse processo incluiu a superação de sentimentos de engano e traição, gerando certo desconforto e resistência. Você tem experimentado dificuldades em confiar nos outros e na magia do universo, talvez sentindo necessidade de amor ou dinheiro para se sentir digno. Esta desconfiança levou a uma mentalidade cautelosa, resistindo ao progresso e apegando-se a crenças limitantes. Os desafios recentes foram uma lição divina para abandonar histórias e crenças familiares que impedem a abundância. Aprender a confiar no plano do universo e compreender que tudo é para o seu bem maior é essencial para o crescimento pessoal. Você é incentivado a reconhecer que a confiança é a chave para a expansão pessoal. Ao liberar crenças limitantes e abraçar a confiança em si mesmo e no universo, você alcançará uma energia mais fundamentada, levando à segurança financeira e à abundância. A lua continua sua jornada através do seu signo, querido touro, formando uma doce conexão com Júpiter nas primeiras horas que certamente melhorará a sua sorte. No entanto, você pode precisar confiar em si mesmo, em vez de nos outros, quando Marte e Saturno formarem uma quadratura rígida, tornando importante que você encontre o fortalecimento interior. Felizmente, você descobrirá que é mais fácil encontrar ajuda à medida que o tempo passa e Luna trabalha para melhorar seu carisma. Uma energia inquieta, mas revolucionária, se manifesta hoje à noite, quando a lua se fecha sobre Urano, e a inspiração pode fazer com que você fique acordado até depois da hora de dormir. Há algum acontecimento pessoal em sua vida que o está impedindo e dificultando o seu progresso? Tente resolver essas coisas se realmente quiser evitar problemas sérios. Tente questionar o valor das relações, o valor pode ser um fator decisivo em termos da contribuição que você deve dar ao relacionamento. Para onde foram todos os adultos? O ângulo emaranhado de hoje entre o Sol, movido pelo ego, e o disciplinador Saturno poderia desencadear uma rebelião. Você pode se sentir o único adulto do grupo ou, inversamente, a abordagem severa de alguém em relação à autoridade pode irritar seu adolescente interior. Espere lutas pelo poder e a visão de seus próprios problemas de controle, Touro. Com as inseguranças de todos à mostra, pequenas queixas podem se transformar em atitudes defensivas. Infelizmente, tentar lutar pelo controle apenas aumentará a batalha. Deixe outra pessoa ganhar hoje. Eles estarão implorando para que você assuma a liderança amanhã. Os desejos são mais profundos do que o normal ou parecem um pouco mais complicados agora, com Marte transitando em seu setor de intimidade até logo após o ano novo, querido Touro. Você tende a apostar tudo ou não apostar nada. Com Marte hoje desafiado por Saturno, o desejo esbarra na razão ou na praticidade. Com esse aspecto complicado em jogo, evite avançar com algo que precisa de mais tempo para ser desenvolvido. A desaprovação ou frieza de alguém pode frustrá-lo agora. Ainda assim, você pode tirar algo útil da experiência se ela o levar a adivinhar se você está se esforçando demais para algo que funcionar é melhor com um ritmo melhorado. Procure cortar a impaciência pela raiz. A política de poder pode ser estimulante em um relacionamento íntimo, mas considere que o que hoje pode parecer um desrespeito por parte de um amigo pode ser apenas uma falha de comunicação. Com a lua em seu signo o dia todo, a atenção às suas necessidades emocionais é apropriada agora e fica mais simples à medida que o dia avança. O resultado final envolve uma conexão mais forte consigo mesmo, inspiração para viver de forma autêntica e uma liberação de controle e resistência. Confiar em suas habilidades e no apoio dos guias espirituais levará a uma transformação positiva, alinhando-se com o plano universal de abundância e realização. Confie na jornada, touro. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Um carta principal, a carruagem. Interpretação, touro, hoje você se encontra em um caminho de progresso e movimento. A energia de carruagem indica que você tem clareza e determinação para superar qualquer obstáculo. Este é o momento de avançar com confiança em direção aos seus objetivos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos projetos pessoais. 2. Cartão complementar, os amantes. Interpretação, a presença de gusamantes sugere que as decisões relacionadas ao amor e aos relacionamentos estão na vanguarda do seu dia. Pode representar uma nova ligação romântica ou um fortalecimento dos laços existentes. Além disso, indica que você está tomando decisões importantes com certeza e autoconfiança. 3. Influência externa, justiça. Interpretação, a carta da justiça destaca a presença do equilíbrio kármico em sua vida. Alguém que pode ter causado problemas no passado está enfrentando as consequências. Isso pode lhe trazer uma sensação de paz e justiça. Preste atenção às interações hoje, você pode notar sinais de arrependimento ou mudanças em alguém próximo. 4. Mensagem do universo, o mágico. Interpretação, o mágico simboliza a transformação e o poder de manifestar seus desejos. Hoje, o universo incentiva você a reconhecer sua capacidade de criar mudanças significativas em sua vida. Enfrente qualquer desafio com a sabedoria e determinação que você possui. Este é um dia auspicioso para iniciar novos empreendimentos ou projetos. 5. Conselhos de tarô, 10 de espadas. Interpretação, o 10 de espadas sugere que é hora de acabar com as situações que lhe causam estresse ou angústia. Curte laços com decisões que não lhe servem e permita que novas energias positivas entrem em sua vida. Este é um passo necessário para o seu crescimento e bem-estar. Mensagem final. Hoje, touro, você está no comando da sua vida. Avance com confiança, tome decisões com sabedoria e liberte-se das amarras do passado. O universo apoia você em sua jornada rumo ao crescimento pessoal e à manifestação de seus desejos. Confie no seu poder interior e siga em frente com determinação. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 25 de novembro são 2, 33, 11, 4, 50, 26. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. As restrições financeiras podem ser um problema, touro. Pode haver uma chance de investir em uma oportunidade que se alinhe às suas aspirações. No entanto, o investimento pode implicar mais do que o esperado, uma vez que Marte em Sagitário formará quadratura com Saturno em peixes. À medida que a praça se desenrola, você pode se sentir cada vez mais tenso e inquieto. Afinal, você pode ter a chance de participar de um evento de networking ou realizar um sonho. Mas o seu dinheiro pode não ser importante para isso. Veja o que você pode fazer para ter o melhor dos dois mundos. Esta energia lunar incentiva a avançar com grande autoconfiança agora e não é a hora de duvidar de si mesmo. Ao mesmo tempo, a moderação é importante. Certifique-se de obter aconselhamento sobre quaisquer novos contratos, quando necessário, e faça toda a sua pesquisa de base. Sintonize o que está acontecendo ao seu redor. Existem desafios a enfrentar, mas grandes oportunidades também esperam por você. Considere maneiras de atrair abundância para si mesmo com pensamento positivo, já que a manifestação está no topo da sua agenda neste momento. Amor diário. Você provavelmente já percebeu como há um comprimento de onda ligeiramente mais lento no universo neste momento, touro. Isso ocorre porque Mercúrio Mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, está pronto para tirar uma soneca em sua oitava casa solar. Por um lado, você pode estar percebendo atrasos em ativos, acordos e investimentos em relação a você e seu cônjuge, ou que você e seu amante não estão se conectando tão bem como normalmente. Um retrocesso em dezembro fará com que você reveja todas essas coisas, então, por enquanto, mantenha o bom senso e decida se há algo sobre o qual você deve falar imediatamente. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A lua está em touro e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos mais obscuros com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho Você está prestes a ser gravemente afetado pelo estresse relacionado ao trabalho. A pressão interna pode aumentar em sua cabeça e você ficará sem tempo para cumprir as metas. No entanto, você não pode fazer nada para ajudar nisso. Portanto, tente deixar tudo passar suavemente. Tente dar ouvidos a alguém que você não considera nada amigável, mas isso deve ser feito por motivos profissionais. A lua está em toro hoje e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas que as deixam insatisfeitas é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. Saúde As posições planetárias indicam que a saúde mental é hoje mais preocupante do que a saúde física. Se você tem se comportado de maneira incomum, este é o melhor momento para consultar um terapeuta qualificado e obter ajuda. Se não for tratado, isso pode se transformar em um problema importante. Algum fator de estresse também pode levar a algum tipo de colapso que o obrigue a procurar ajuda profissional. Você se sente mais sociável do que o normal hoje, touro, o que é conveniente, pois seu intelecto e inteligência estão aprimorados hoje. Este não é o dia para se conter, mas sim para compartilhar seu talento com o mundo ao seu redor. Celestite é uma pedra positiva e edificante que o ajudará a ver as coisas de uma nova perspectiva. Trabalhar com Celestite irá ajudá-lo a encontrar soluções criativas para os desafios e problemas atuais. As laranjas são conhecidas por serem ricas em vitamina C, e o suco de laranja espremido na hora é uma adição refrescante a qualquer café da manhã. Comece o dia com um copo de suco de laranja espremido na hora para ter mais energia e saúde hoje. Família e amigos Se você sempre sonhou em curtir momentos românticos com seu amado, hoje vê uma boa oportunidade. Aproveitem o dia juntos no conforto da sua casa ou em algum lugar próximo à natureza. Luz suave, aromas e cortinas suaves nunca param de aumentar a intensidade do romance. Vá em frente Você se divertirá muito hoje. Vênus está no meio de sua viagem anual de quatro semanas pela sua sexta casa analítica de saúde, bem-estar e rotina. Este ciclo é mais sobre a pleasure do que aided provocateur, então se você não está se sentindo atrevida que sabe que pode ser, bem, não se preocupe, é por um motivo. Este trânsito incentiva você a tratar seu corpo como um templo após o hedonismo da quinta casa, e isso pode incluir uma diminuição da libido. Hoje, porém, a lua em sua fantástica primeira casa envia um forte feixe para Vênus, lembrando você de não esconder sua luz debaixo do alquiri. Este reino é uma terra de sonhos, e com esses dois planetas se unindo no céu, os limites entre o amante e outra coisa podem ficar muito confusos para você. Fique de olho no seu medidor emocional agora, porque é seguro dizer que pode estar em todo lugar. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado Ares Com sorte peixes Sua cor da sorte hoje Cinza claro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, nas odiacatração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia! Tchau